Bom dia, me chamo Jair Victor, sou aluno da Escola Estadual Rotary e por meio deste vídeo vim aqui apresentar um trabalho solicitado pela professora Mares da disciplina de Geografia, que está responsável pelo Laboratório de Comunicação, cujo tema é Economia Criativa. E agora para sabermos um pouco mais o que é Economia Criativa, vou lhes explicar um pouco no nosso linguajar. Economia Criativa é quando nós usamos a nossa própria imaginação para criar alguma coisa, tipo, sei lá, fazer algum artesanato, um chapéu de palha, por exemplo. A partir de que fazemos aquilo, digamos que fazemos uma arte, usamos nossa criatividade para isso. Só que a partir do momento que a gente pega aquele chapéu de palha que a gente acabou de fazer e digamos que iremos vendê-lo, digamos que já é por conta de uma renda extra para a gente, não é? Seja extra ou fixa, se for assim, é Economia Criativa. E Economia Criativa não é só artesanato, não. É música, dança e, para ser sincero, o meu ponto forte é Artes Cênicas. E agora eu vou falar um pouco sobre ela. Então, vamos falar um pouco sobre Artes Cênicas. Para quem não sabe o que é Artes Cênicas, Artes Cênicas é a arte de atuar. Ou seja, digamos que quem muitas vezes faz essa atuação, no caso, é o ator, não é isso? Bom, dizemos que Artes Cênicas faz parte de um dos setores da Economia Criativa justamente porque se a gente analisar bem todos os nossos movimentos, toda a nossa diguição, toda a nossa expressão que fazemos, pelo nosso cérebro, não é? A nossa imaginação que a gente põe para funcionar. Aí, a partir do momento que a gente põe em prática para todos verem, de uma certa forma até de ganhar, ele acaba se tornando bem parte do setor da Economia Criativa. Mas, bem, não é só por dinheiro, né? Isso também faz parte da Economia Criativa justamente por ser criativa. É como se uma coisa que nos envolvesse mais do que o próprio dinheiro. É uma coisa que nos faz também se sentir feliz. Pois a gente também não pode só praticar a própria Economia. Mas, bem, temos que praticar a Economia da nossa mente. Temos que saber usar a nossa criatividade para as coisas que é bom para a gente e, consequentemente, para os demais. Então, por meio deste vídeo, quero deixar bem claro para todos vocês. Não importa o setor da Economia Criativa, ou seja lá o que for, fora ou dentro dela. O importante é que você seja feliz do jeito que você é e do que você escolher ser.